O Rio de Janeiro debaixo d'água. Pelo menos 10 pessoas morrem em consequência da chuva. Com bairros inteiros alagados, a cidade enfrenta o caos e completa 23 horas em estágio de crise. Não sei que hora vou sair daqui agora. Imagens gravadas pela população mostram a dimensão dos estragos. Moradores salvam motoqueiro arrastado por enxurrada na Rocinha. O governo vai propor dobrar o limite de pontos para a cassação da carteira de motorista. O novo ministro da Educação toma posse e diz que pretende apaziguar o ministério. O objetivo é acalmar os ânimos, colocar a bola no chão. Acusado de sequestrar o próprio filho na região dos lagos é preso em Atibaia, no interior de São Paulo. A polícia interroga a segurança que agrediu uma jovem numa casa noturna em Minas Gerais. Pelé desembarca em São Paulo após ter alta em Paris e vai direto para o hospital. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. A polícia de São Paulo, em parceria com a polícia do Rio de Janeiro, conseguiu prender um homem que sequestrou o filho de dois anos. O objetivo do sequestrador era chantagear a mãe da criança. O menino de dois anos dorme sem se... A chuva mais forte dos últimos 22 anos, em 24 horas, matou pelo menos 10 pessoas no Rio de Janeiro. A força da água arrastou carros, derrubou árvores e suterrou famílias. Vamos agora ao vivo até o Rio de Janeiro falar com o repórter Léo Santana. Boa noite, Léo. Ainda chove muito por aí no Rio? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Ainda chove, mas de forma isolada em algumas regiões da cidade. Já são quase 23 horas que o Rio entrou em estágio de crise. Até agora, a Defesa Civil acionou 59 sirenes em 36 comunidades e recebeu quase 600 chamados. Uma das áreas mais afetadas é o entorno do Maracanã. Por isso, o jogo entre Fluminense e Luverdense, que estava previsto para hoje, foi transferido para amanhã. A boa notícia é que só há previsão de chuva moderada agora à noite, sem fortes pancadas. Até agora, 10 pessoas morreram por causa das chuvas aqui no Rio de Janeiro. Uma avó e a neta dela foram soterrados em um táxi na zona sul da cidade. Uma das regiões mais afetadas pelo temporal foi a zona sul da cidade do Rio de Janeiro. No orto, um rio transbordou e destruiu várias casas. Mesmo no alto, era possível perceber... E daqui a pouco você verá a cobertura completa do temporal no Rio de Janeiro. Um vídeo divulgado hoje nas redes sociais mostra o segurança de uma casa noturna agredindo uma jovem de 21 anos em Três Pontas, no sul de Minas Gerais. Dois dias depois da morte do músico Evaldo Rosa dos Santos, no Rio de Janeiro, o Palácio do Planalto se pronunciou sobre o caso. Disse que o exército não compartilha os equívocos de seus integrantes. O enterro do músico Evaldo Rosa foi adiado para amanhã. Ele morreu depois de ter o carro fuzilado por militares no Rio de Janeiro. O corpo de... Começará amanhã e seguirá até o dia 31 de maio a campanha nacional de vacinação contra a gripe nas unidades básicas de saúde de todo o Brasil. Na primeira etapa, a prioridade é para os grupos de risco. Este ano, a idade para imunização de crianças aumentou de até 5 para até 6 anos. Em um instante... E você vai ver no próximo bloco... Lançado oficialmente em São Paulo Esporte, que virou febre entre os jogadores de futebol. Não perca, a gente volta já já. E com os produtos da Jequiti. O governo quer ampliar de 20 para 40 pontos o limite para que o motorista perca a carteira de habilitação. E o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que vai criar um conselho político para facilitar a aprovação da reforma da Previdência. O novo ministro da Educação, Abraham Weintraub, tomou posse hoje e disse que o primeiro objetivo dele no cargo é acalmar os ânimos no Bicete. E nós voltamos a falar agora, novamente, sobre a chuva forte que cai no Rio de Janeiro desde a noite de ontem. As últimas 24 horas dos cariocas foram de muitas dificuldades em consequência dos estragos causados pela tempestade. A Ju... A frente fria que causou temporais no Rio de Janeiro avança em direção ao Espírito Santo. Mas a chuva no estado Capixaba não será tão intensa quanto a do Rio. No Nordeste, a chuva mais forte ocorre no Maranhão e no Piauí, devido à zona de convergência intertropical. Hoje, Urupema, na Serra Catarinense, registrou a primeira temperatura negativa do ano. Esse carro amanheceu coberto de gelo. Em São Joaquim, a geada deixou a vegetação branquinha. Amanhã, a temperatura sobe. Mínima de 19 graus em Florianópolis. A máxima chega aos 28 graus em Porto Alegre, 26 em Brasília e 29 em Macapá. No Rio de Janeiro, a chuva perde força e o tempo continua fechado, com temperaturas variando entre 23 e 27 graus. Em Teresina, pancadas e máxima de 32. Em Palmas, também chove e faz 30 graus. O tempo começa a abrir em São Paulo, mas ainda chove. Máxima de 24 graus. E vamos agora a um giro de notícias pelo Brasil. Boa polícia. A sessão de leitura da proposta da reforma da Previdência foi retomada agora há pouco na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. E vamos ao vivo, a Brasília, conversar agora com o repórter Daniel Adjuto, que está acompanhando a sessão. Boa noite, Daniel. A leitura do parecer já começou? Já caminha para o fim, Nascimento. Boa noite a você, boa noite a todos. O deputado Marcelo Freitas, que é o relator, vota neste momento pela admissibilidade da proposta. Ou seja, ele não viu nenhuma afronta à Constituição no texto da reforma da Previdência. Agora, nesse voto, ele recomendou que a Comissão Especial discuta profundamente quatro pontos polêmicos, entre eles a aposentadoria rural e o benefício da prestação continuada. Agora, durante a tarde, a sessão foi bastante tumultuada e teve suspeita até de deputado armado. Veja na reportagem. Os israelenses foram às urnas hoje para escolher um novo parlamento. Reportagem de Sérgio Hurt. O Corinthians eliminou o Santos e agora vai decidir o título do campeonato paulista com o São Paulo. O Pelé voltou a ser internado hoje em São Paulo, depois de voltar de Paris, considerado o rei do futebol. Foi lançado oficialmente hoje no Museu do Futebol em São Paulo, um esporte que virou febre entre os jogadores de futebol. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.